O CRB foi até Belém do Pará enfrentar o Paysandu. A equipe do CRB buscava a primeira vitória fora de casa para poder ficar numa situação privilegiada, para conquistar uma vaga. O Galo venceu o Papão e chegou a 7 pontos na liderança do grupo. Agora tem dois jogos em Maceió, quinta, diante do Luverdense, e domingo contra o América, para buscar bons resultados e sacramentar a classificação de volta à Série B. Foi uma vitória que chegou após muita luta dos agatianos. Vamos conferir. A torcida do Paysandu fazia festa antes do jogo. Mas depois a festa foi do CRB. E não foi uma festa qualquer. Você vai entender o porquê. O CRB começou dando trabalho ao goleiro Alexandre Fava. O Paysandu também levou o perigo no primeiro tempo. E por muito pouco não abriu o placar. Juliano fez tudo certinho. Mas a bola foi caprichosamente no travessão. Antes mesmo do intervalo, Edson Gaúcho chamou o meia Thiago Potiguari e o atacante Eddington. A ideia era deixar o Papão mais ofensivo. Mas no primeiro minuto do segundo tempo, Giovani cobrou falta. A Aloysio Chulapa desviou. O Mangueirão ficou em silêncio. E o CRB fez 1 a 0. Foi o último ataque do time alagoano. O Paysandu tentou empatar de todos os jeitos. Thiago Potiguar pegou a sobra e chutou para fora. Rafael Oliveira chutou cruzado, mas a bola foi para fora. E quando Eddington chutou no gol, a bola parou em Anderson. A bola até entrou, mas Rafael Oliveira estava impedido. Mesmo assim, torcedores atiraram objetos ao gramado. Sálvio Espíndola entregou uma garrafa plástica ao quarto árbitro. E o Paysandu continuou pressionando. Só que Anderson, que em 2008 foi dispensado pelo Papão, estava numa tarde inspirada. O gol de Eddington era certo. Até o zagueiro Leandro Camilo tentou. Nada passou por Anderson. Nem o desvio de Márcio Santos parou na trave. A essa altura, os jogadores do CRB paravam o jogo. Do banco de reservas, imploravam pelo fim da partida. Da arquibancada, o torcedor do Paysandu reclamava. CRB 1 a 0. Líder isolado. Entendeu por que a comemoração do galo? É uma vitória importantíssima, né? Contra o Paysandu, que não perde há muito tempo aqui em Belém. Uma equipe que tem qualidade, uma grande torcida. Eu acho que o CRB foi uma equipe que nos foi brilhante, mas o espírito de luta, de gala, de determinação não faltou para essa equipe. Sou galo, sou regateano, sou alagoano, e gosto é de vencer. Vermelho e branco é a minha cara, sou da Paysandu, eu sou o CRB. Sou galo, sou regateano, sou alagoano, e gosto é de vencer.